Beleza, beleza, voltarei aqui para fechar o nosso programa especial The Mars Volta. Espero que vocês tenham curtido esse som, jazz, fusion, punk, rock, rock, psicodélico sensacional do The Mars Volta. Incrível, incrível, incrível. Gosto muito do The Mars Volta. Vamos ouvir agora duas faixinhas do Nocturne Nickit. Esse é o nome do disquinho, até onde a gente conseguiu chegar. Vamos ouvir aqui, dar uma colinha na discografia dos caras. É, a gente vai ter o último disquinho dos caras. Esse é de 2012. Aí, em 2002, saiu o EPzinho de estreia, o Tremuant EP. Em 2003, saiu The Lost in the Commatorium. Em 2005, vai sair o Francis de Moot. Em 2006, saiu o Ampecturier, que a gente está ouvindo a faixinha de abertura de BG. E, na sequência, a gente teve, em 2008, o The Badland in Goliath, que ganhou o Grammy. Em 2009, saiu Octaedron, que a gente vai ouvir uma faixinha. E, em 2012, o derradeiro, o último disquinho, até onde a banda existiu, a Nocturne Nickit. Acho que é isso que fala. Enfim, vamos para o nosso momento política. Iê, iê, iê. A PM invade a casa do trabalhador, a Zona Oeste. E aí, cara, os malucos já estavam cansados de ser invadidos. Dez vezes a casa é invadida por PMs. Os caras resolvem instalar uma câmera e aí essa imagem chega ao público, né? Os malucos lá fazendo a limpa, né? Abrindo geladeira, pegando cerveja, né? Caixinha JBL, essa é da boa. O cara vê lá o uísque e o maluco tem uísque. Cara, isso é prática normal da PM. Prática normal desses malucos, normal. E não vai acontecer nada, amigo. Não vai acontecer nada. Já se resolveu a parada, já se resolveu. Os 16 PMs envolvidos naquela ação foram afastados, afastados das ruas. É quase ganhar um prêmio, né? O maluco vai ser afastado, vai ficar em casa e continuar recebendo. Aí falaram que eles vão ser redistribuídos em vários batalhões do Rio de Janeiro. Acabou, maluco. Vão jogar para debaixo do tapete. Aquilo ali é prática comum dos PMs, de todos eles. De todos eles. Eles estão acima da lei. Eles estão acima da parada. Imagina em quem eles votaram, né? Imagina em quem esses malucos votaram. O Bolsonaro está enchendo o cu desses malucos de dinheiro, né? De aumento de salário. Todo mundo é fechamento. Tudo boas, amigo? Todo mundo é fechamento. A gente está com uma pátria armada. 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 E aí, enquanto isso, o Bolsonaro vai fazer uma viagem para a Rússia, né? Para falar com o Putin. Vai ter que fazer cinco testes de Covid. Cinco! Cinco testes de Covid para se aproximar do Putin. Gracinha, né? Não vai fazer porra nenhuma lá. Não vai fazer porra nenhuma lá. Está só querendo, né? Ajudar aqui, né? A falácia dos seguidores dele. Não, blá, blá, blá. Cara, eu fico imaginando. Eu queria tentar ver a cabeça do Bolsonaro nessa hora. Cara, o Bolsonaro... Vamos raciocinar como bolsonarista. Peraí, Bolsonaro vai para a Rússia? Mas a Rússia é comunista. Então quer dizer que o Bolsonaro é comunista? Peraí, mas se o Bolsonaro é comunista, então o Lula é nazista. Não, mas o Lula não pode ser nazista. Porque o Marx é socialista. Se o Marx é socialista, então como é que o... Então o Hitler é socialista? Não, peraí, deixa eu tentar entender. Não, o Bolsonaro então é comunista. Cara, eles não devem estar entendendo porra nenhuma. Como é que o Bolsonaro vai na Rússia? Cara, assim, não dá para explicar. Bolsonarista... Bolsonarista tem que ser estudado, né? Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. E nesse meio tempo, descobriu-se que em dezembro o nosso secretário... Nosso não, né? O nosso caralho. Secretário de Cultura, Mário Frias. Ator da Malhação, né? Grande ator, né? O maluco era uma merda como ator. Queria ter sido protagonista, né? O sonho desses malucos é tudo virar tacizumeira, né? O maluco é um bosta de um ator, né? Aí ficou lá babando o ovo do Bolsonaro e conseguiu uma vaguinha no governo, né? A pasta de cultura rodou todo mundo, né? Rodou Regina Duarte. Rodou aquele maluco que ele lançou lá a fala do cara lá do propaganda nazista. Enfim. Aí Mário Frias conseguiu esta boquinha, né? Não, Ministério dos Esportes. Tá alta essa parada, deixa eu baixar um pouquinho. Ministério dos Esportes, né? A gente não tem. A gente não tem Ministério da Cultura, né? A gente não tem Ministério da Cultura. É Ministério dos Esportes. É Secretaria Especial da Cultura. Pra baixar a bola desses malucos que ficam mamando na teta da Rony, né? Acabou, acabou, acabou. Aí acabou a mamata. Acabou a mamata, né? Foi o que o Mário Frias publicou. E ele vai pra Nova York passear, né? Passear. Conversar lá com o lutador de jiu-jitsu. Deve ter rolado uma churuba daquela bem boa, né? Que falaram, pô, pô, não podia fazer uma reunião por videoconferência, né? Estamos numa pandemia, inclusive. Não, a viagem é urgente. Não disse pra que que era. Para discutir assuntos disso. Ele, ok, vai fazer um filme? Vai fazer um filme da vida do lutador de jiu-jitsu? Se isso for, beleza, ok. Mas fala então, não. A gente tá produzindo uma longa-metragem da história. Não, não fala. É segredo. É segredo. É segredo. Porra nenhuma. Vou passear. Foi passear em Nova York e encontrar amiguinho lutador de jiu-jitsu. É nesse pedal, né? Nesse pé. A gente tá na época lá do, né? Pan e Zetsisense, né? A queda do Império Romano. Tá caindo, né? Tá caindo. Os malucos tão caindo. Oh! Se fudeu, amigo. Se fudeu. Seu projeto de criar um novo mundo não vai dar certo, não, bro. Não vai dar certo, não. Não, não vai dar certo, não. O Olavo de Garvalho tá lá quietinho, né, dele. Já fez a passagem quietinho. Mas é isso. Vamos fechar o programa de hoje. Espero que todos estejam bem, ok? Vamos lá. A gente vai ouvir agora, fechando o programito de hoje. Como eu falei, duas faixinhas do Nocturn Night Kit. A gente vai ouvir Dislection, né? Dislexia e Agies. É isso. Grande beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até semana que vem. Valeu, oh, oh, oh.